Agora nós estamos na rodovia Washington Luiz no limite dos municípios de Matão e Itacoaritinga no sentido interior capital, onde uma grande cratera com mais de 20 metros de profundidade se abriu na rodovia. De acordo com informações coletadas aqui no local com funcionários que trabalham nas obras aqui de recuperação da via, um cano pluvial estourou com as fortes chuvas com um grande excesso de água devido às enchentes, ele não suportou a vazão e rompeu. Com isso, toda a terra da base do barranco aqui que sustenta esta parte da rodovia começou a ser levada pelas águas, até que durante a madrugada não suportou e o barranco veio abaixo abrindo essa enorme cratera, como vocês podem ver. Nas imagens que nós fizemos ali próximos ao local, vocês estão vendo aí a magnitude da cratera que foi aberta aqui. O guarda-reio, como vocês puderam ver, ficou pendurado. O buraco realmente é muito grande, é muito perigoso. A empresa responsável aqui pelas obras já isolou o local, já fez toda a segurança necessária. Onde vocês estão vendo os cones, à frente dos cones, pode-se dizer assim, praticamente não há asfalto. Quer dizer, não há terra, né? Apenas o asfalto ficou. A terra foi toda levada. Então, por exemplo, se aproximar além desses cones aqui, essa área aqui, nós tivemos ali na beirada, nós vimos toda essa área aqui só tem o asfalto. A terra foi levada. Então, andar adiante aqui já é arriscado, pode ceder a qualquer momento. A situação aqui é bastante crítica. As obras já começaram, eles já estão construindo alguns canos pluviais para evitar que a água venha para este ponto, mas ainda não há previsão do início das reformas aqui da rodovia. Washington Luiz, entre Matão e Itacoaritinga. A situação aqui é bastante crítica. Ainda há previsão de chuvas, o que atrapalha as obras aqui. Então, nós vamos mostrar aí para vocês mais uma vez, mais um pouco das imagens que nós fizemos aqui do local para vocês terem uma ideia do tamanho da cratera que abriu aqui na rodovia Washington Luiz, entre Matão e Itacoaritinga. No entanto, ninguém se feriu, ela aconteceu durante a noite. Logo, os motoristas notaram o problema, houve congestionamento aqui. A polícia rodoviária esteve no local, fez a segurança prévia, até que a rodovia fosse interditada sentido interior capital para que as obras pudessem ser feitas aqui. A obra que vai recuperar esse local aqui ainda não começou devido às chuvas, mas já começaram os trabalhos aos arredores aqui para evitar que grande quantidade de água venha para aqui. Esteves, essa é a situação do terceiro dia de chuvas aqui na nossa região. A ponte do São Lourenço, como vocês viram, está com problemas e aqui a rodovia Washington Luiz está com essa enorme cratera. Voltamos aos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.